O Bambu O Bambu O Bambu O Bambu tem também como divisa na camisa O vermelho sangue a brilhar E faz cartaz Estouram foguetes no ar Em Bambu Se o clube vencer na seta um feriado Comércio fechado A torcida reunida até parece a do flaco Banco, Banco, Banco Em Bambu Se o clube vencer na seta um feriado Comércio fechado A torcida reunida até parece a do flaco Banco, Banco, Banco Banco, Banco, Banco Lá, 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 lá Em Bambu Se o clube vencer na seta um feriado Comércio fechado A cocina reunida é parência do flaco, banco, banco, banco